Eita, amigo, olha aí pra esse boy Eita, amigo, olha aí pra você 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 Eita, amor Eita, amor Eita, amigo, olha aí pra você Amém Amém Agora, amor Eita, amigo, olha aí pra você Eita, amigo, olha aí pra você Eita, amigo, olha aí pra você Eita, amém Eita, amigo, olha aí Eita, amigo, olha aí pra você Eita, amigo, olha aí Eita, amigo, olha aí pra você 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 Eita, amigo, olha aí pra você